Um copo que não para cheio Um amor mal acabado, acabar com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Eu vou dessa cidade, mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixar ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dez Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dez Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei E deixava ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que fecha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dez Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dez Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade nua e crua E se faz a saudade nua e crua E a saudade nua e crua E a saudade nua e crua